com todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Um tempo do futebol. É dado o apito inicial. O jogo começa. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. O goleirão mandou lá para frente. Vem o passe. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Meteu um bico nela lá para frente. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada entre a marcação. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Lá vem a bomba. E está armado o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha lá. Meteu a testa na bola. Gol! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Gobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. A metida de bola. Lançamento por entre a defesa. A batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Meteu ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Recebeu a bola sem marcação. Tentou o passe. Chutou! Defesa fantástica. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Que facilitou a defesa. Passe para frente. Vem o passe. Esticou a perna e levou melhor. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Passa do primeiro tempo é a garra da segunda etapa. E esse é o jogo para ele. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. E a bola chegou nele. Vem a batida. Gol! E eles recuperam a liderança. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Olha a batida! Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é uma defesa até esperta. Vai daí! Ele estava sozinho no meio da área. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não? Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas foi para acertar o passo. Jogou! Olha o drible! Buscou o companheiro, ganhou por cima de cabeça! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Lá vem ele, pela esquerda. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar, é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Só faltam cinco minutos agora. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Mandou um balão lá para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Chutão para frente. Entramos nos acréscimos agora. Lançou para frente. Apita o árbitro, fim da partida. Acredito que eles mereciam pelo menos um empate. Seria mais justo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Aquela velha história de um grande treinador. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O time estava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários e acabou perdendo o jogo. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. E aí 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 Obrigado.